Poema parte da alma, passa pelo coração E vai andando com calma, chega à imaginação Não tem horário marcado, faz serviço em qualquer hora Quando um poeta é inspirado, com ele sorri ou chora Passa por todo o espaço, passa pela inspiração Não se cansa, não dá cansaço, está pronto a chegar à mão Mão que está preparada, com a caneta para escrever A mensagem que lhe é dada e ao seu leitor dá a ler Poesia bem tolerada, que veio para fazer bem Por quem a escreve é desejada e para quem a ler também Não tem contraindicação, remédio que nos acalma Eu volto a dizer então, poema parte da alma O itinerário está feito, quem me quer acompanhar Dê o poema um jeito e vai ver que vai gostar O meu nome é Natália Santos, tenho 74 anos Pertence ao Conselho Peniche, portanto foi lá que eu nasci Freguesia Atubia da Baleia e vim de lá, aqui para Óbidos, aqui estou a morar há 11 anos Esta coisa da poesia, eu comecei de novinha, pronto Enquanto a minha sobrinha era pequenina, eu já dizia uns poemazinhos, umas gracinhas para ela Comecei a fazer renda com 9 anos, que a minha mãe mencionou Quando eu tinha 15 ou 26 anos Continuava a fazer renda e às vezes cá vinham umas ideazinhas de poema à cabeça Mas entretanto, depois namorei, casei, tive dois filhos Vim aqui para Óbidos, cá tenho casa É uma paixão que eu tenho pelas duas coisas Tenho paixão pela renda e tenho paixão pela poesia Eu quando ponho uma peça de renda na almofada Neste caso são joias que eu estou a fazer Faço brincos, faço pulseiras, faço gargantilhas, faço anéis Já estou a pensar num poema que vou dizer Então juntei a poesia às joias E é bonito, toda a gente acha muito interessante Lê poemas, que lá tenho escrito muitos Tem lá muita coisa escrita, não é? E tudo ligado às joias, muitas ligadas às joias Liguei a joia à poesia É uma coisa que eu gosto, que eu adoro